Policiais civis de Rolim de Moura fazem evento de entrega de presentes para crianças carentes da cidade. Diana Alves é dentista e ela também fez parte desse grupo para ajudar outras pessoas. Eu participo de algumas ações sociais já no decorrer do ano, mas tudo envolvendo a minha profissão. Estar além, convivendo com outras profissões também tem sido muito legal. É uma correria, né? Cada um dispende um pouquinho do seu dia para dedicar isso, mas isso é muito interessante porque a gente tira o nosso tempo para dedicar ao outro e isso faz muito bem para a gente no final das contas, não só para eles. E se você não colaborou esse ano, ano que vem vai ter de novo e você vai ter a chance de colaborar. Maria Isabel também fala sobre as cartinhas que as crianças enviaram e da felicidade dela em participar do evento. As crianças vêm demonstrar muita felicidade através dos seus sorrisos, né? Alegria, os gritos, os pulos, está sendo muito interessante. Criança é um ser inocente, né? E a gente pode perceber nas cartinhas que são presentes tão simples, um caderno, um lápis, um estojo, né? Então tem coisas que as pessoas estão tanto em significância e para criança não. Tem criança lá que ficou muito feliz. Alex Tedeschi falou sobre o projeto e de todos os envolvidos para a realização do evento. Convidei nosso amigo Edinho, que é da DEAM, que através do delegado, na época era o Fábio, né, Edinho? E hoje agora o delegado Dr. Bacarino, muito obrigado pela força que está nos dando aí, o apoio que está prestando para a gente. Aos policiais civis empenhados nesse projeto. Ao Corpo de Bombeiros Militar, o Comandante Márcio, né, o ano passado disponibilizou a viatura, o caminhão do Corpo de Bombeiros. Esse ano novamente disponibilizou, ajudou a gente nesse projeto. Aos colaboradores, o Cristiano e o Lira, do Planeta Folha, a Oriente Lima, o nosso Papai Noel, dois, né, parceiros também que estão com a gente pelo segundo ano consecutivo. Patrícia, a Bel e os demais parceiros, né? E agradecer também, gente, todos que ajudaram, né, de uma forma direta e indireta, dando os presentes, adotando as cartinhas. Ao nosso amigo Gil do Mar, policial civil também aqui da DEAN, parceiro. Também, gente, deixar o nosso agradecimento ao delegado regional, né, que disponibilizou a viatura para estar nos apoiando, né. Quero aqui também deixar, atender o nosso agradecimento a todos que ajudaram, que adotaram as cartinhas. Porém, esse ano 2022, né, 2022, tivemos uma dificuldade de questão de presente, né, doações. Poucas pessoas doaram, não sei qual foi o motivo, né, passamos por um momento difícil nesse ano de eleição, foi ver a Copa. Mas que, graças a Deus, as coisas caminharam, estão dando certo. É satisfatório você ver o sorriso das crianças, você ver as crianças sorrindo, brincando, como tem crianças que receberam um presente. Eu estava aqui comentando com os colegas, 40 reais custou o sorriso de uma criança, muito pouco, mas que trouxe muito, um significado muito grande para ela, né. Então, quero aqui agradecer a todos, pessoal que participaram aí desse projeto. Edinho é policial civil da Delegacia da Mulher de Rolim de Moura e falou sobre a sua participação no evento. Agradecer a todos aí, essa equipe maravilhosa que esteve, que está presente e que contribuíram de uma forma ou de outra para esse evento maravilhoso. Peço a todos aí, aqueles empresários populares que, porventura, queiram doar, participar. A gente está aqui na Delegacia da Mulher, nessa data de hoje, né, que é uma data muito especial para a gente. E o próximo ano também a gente está aí à disposição. Chegou o final do ano, quiser trazer o presentinho para a gente doar para as crianças, estamos à disposição. Tá bom, gente? Valeu, um abraço, fiquem com Deus. E a Polícia Civil está aí, não só para reprimir, mas como para fazer o social também, aqui na nossa cidade e no Estado. Um abraço, gente. Estamos juntos. Aê, povão do meu kawaii grande, iniciativa da Polícia Civil aí, no município de Rolim de Moura, visitando os bairros com o Papai Noel, entregando presentes para a garotada. Tchau, obrigado!